Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia, pelo bem-estar social e contra o fascismo, alegrias, alegrias, Daniel Silveira condenado, porém, provavelmente não cumprirá pena, porque ele já vem cumprindo pena, já há algum tempo, pegou cadeia, pegou tornozeleira, prisão domiciliar, e isto vai contar tempo para ele começar a pedir para voltar para prisão domiciliar, isso chama-se correção da pena, ele tem direito a isto. Não é à toa que André Mendonça, ministro do Supremo, votou pela condenação, mas por apenas dois anos e meio de prisão, porque automaticamente Daniel Silveira estaria fora da cadeia, já que ele já cumpre há quase um ano ou mais uma pena de prisão tornozeleira, praticamente ele seria condenado, mas não iria para a cadeia. Na verdade André Mendonça não me engana, o ministro terrivelmente evangélico, na verdade chutou cachorro morto. Os bolsonaristas, sobretudo o pastor Malafaia, que de pastor não tem nada, é uma pessoa que só vem a público para se meter em política, se for pastor ele teria obrigação de estar orientando o seu rebanho, as suas ovelhas, e ele não faz isso, toda vez é uma declaração histérica sobre política, pela direita, pela reação, apoiando o que é de mais podre no Brasil. Isso é pastor? Isto é orientador espiritual? Isso é um histérico, nem o Espírito Santo tem, pela histeria dele o que ele tem é o demônio. É histérico, é de direita, é reacionário, é conservador, é antipovo. E feliz da vida, por estar apoiando o Bolsonaro, e vem se dizer terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, bullshit, besteira, bobagem. Na verdade, como disse muito bem Dmitry Salles, se André Mendonça votasse pela absolução, como votou o Cássio Nunes, nós teríamos a formação de uma bancada bolsonarista no Supremo, ficaria muito claro, sofreria pressão por parte dos demais ministros e da sociedade civil e da imprensa. Então, nesse momento, ele se resguarda. André Mendonça não fez mais do que chutar cachorro morto. Nesse momento, ele se resguarda. Não, não vou dar bandeira. Vou votar pela condenação, mas divergindo sobre o tempo da pena. Quer dizer, condenado de toda forma, Daniel Silveira vai perder o mandato. Daniel Silveira vai perder os direitos políticos. Tudo bem, eles já entregaram a cabeça de Daniel Silveira há muito tempo. Há muito tempo, eles já entregaram a cabeça desse rapaz. Há muito tempo, ele já não tem apoio. E ele já sabia disso, ele sabia que seria condenado. Tanto que no seu último discurso no parlamento, ele disse que a menor cadeia do mundo é a toga do ministro Alexandre Moraes, porque só cabe um marginal. Ele já estava afrontando, pouco ligando, sabia que seria condenado. Sabia da progressão da pena. Eu chamei conversão. Progressão da pena, que ele já cumpriu parte da pena, vai pedir para cumprir o resto em liberdade condicional, liberdade provisória, domiciliar, prisão domiciliar e coisas assim. E quando André Mendonça, já sabendo que é perder no Supremo, se esconde, porque faz parte da tática. Mas amanhã ou depois, se precisar votar uma questão forte contra o governo Bolsonaro ou contra Bolsonaro, não tenha dúvida que André Mendonça vai devolver o favor prestado por Bolsonaro, nomeando ele ministro do Supremo. Vai fazer dobradinha com Cássio Nunes e os dois vão mostrar exatamente a que vieram e a que veio esse terrivelmente evangélico. Ele continua terrivelmente evangélico. Foi ministro de Bolsonaro, saiu do ministério sem desavença, direto para o Supremo Tribunal Federal. Foi o único ministro a usar a lei de segurança nacional, ultrapassada a lei do tempo da ditadura. Usou duas vezes contra a esquerda a lei de segurança nacional. Não se enganem com André Mendonça. Eu não me engano com André Mendonça. O que eu festejo é que nove ministros votaram pela condenação, pela forte condenação. André Mendonça é lobo em pele de cordeiro. E a esquerda ainda festeja. André Mendonça votou contra, votou pela condenação. E a direita é desesperada. Traidor. André Mendonça é traidor. Estou terrivelmente decepcionado. Tudo conversa fiada. Não vai a lugar nenhum. A esquerda louvando e aplaudindo um sujeito tremendamente reacionário, conservador, terrivelmente evangélico. E a direita condenando o seu próprio quadro. Porque ficou todo mundo confuso e não percebe o avanço, a estratégia política disso. Na hora certa, na hora que precisar defender Bolsonaro no Supremo, André Mendonça vai perfilar-se do lado de quem o abençoou e o tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai mostrar seu lado terrivelmente evangélico. Não tenham dúvida disso. O Cássio Nunes se posicionou a favor do patrão. Tá bom. Tá legal. Absorvo ele. As declarações foram desonrosas. Sim, foram só desonrosas. Foram criminosas. Mas ele tá cumprindo o papel dele. Nomeado por Bolsonaro. Ele vai lá e vota divergente. Pra deixar um caminho aberto. Mas ninguém se engane. André Mendonça não me engana. Ele apenas chutou o cachorro morto. Foi o que ele fez. Aguardem pra ver os próximos julgamentos do Supremo. Como vai se posicionar André Mendonça? Ele vai se posicionar na posição dele de terrivelmente evangélico. E Malafaia que tá gritando que tá terrivelmente decepcionado. Tá no jogo. Está no jogo. Não tenha dúvida. Isso não é pastor. Isso não é um sacerdote. Isso é um político agitador. Traindo os seus rebanhos. Traindo os seus fiéis. Porque ele tinha a obrigação de estar falando de espiritualidade. E não de política diária. De forma histérica. De forma absurda. Reacionária. Conservadora. E agressiva. Nele o Espírito Santo não navega e não baixa. Podem ter certeza disso. No mais, continuamos firmes. A verdade é que bem ou mal, Daniel Silveira foi condenado. E a gente tá firme. Unido. Ninguém solta a mão de ninguém. É Lula em outubro. No primeiro turno. Um abraço.